Oi gente, na aula de hoje vamos fazer uma saia muito fácil. Eu tenho esse pedaço de tecido aqui de 1,20 por 1 metro. Eu vou dobrar ele assim ao meio e vamos lá para a primeira medida que a gente vai precisar, a primeira e única. A gente vai precisar da medida da cintura mais uma medida para um transpasse, porque o método que eu faço essa saia é o mesmo método da saia Godet Simples. Então, eu tenho 65 de cintura e coloquei mais uns 20 centímetros de transpasse, então eu vou usar a medida de 85 centímetros, que é o 65 da cintura mais 20 para o transpasse. Essa saia, a técnica que eu vou fazer é aquela da saia Godet, que é cintura dividido por 3,14. Então, eu dividi cintura, que é a cintura mais transpasse, que foi 85, dividido por 3,14 e me deu um resultado aí de 27 centímetros. Esses 27 centímetros é a medida principal que eu vou usar para começar a fazer essa saia que tem apenas um corte e uma faixa e tá perfeita. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino como tirar medida para você comprar o tecido para uma saia Godet. Então, eu vou deixar o link aqui desse vídeo. A minha saia ficou curta, no final eu dei uma aumentada, mas se você comprar a medida certa do tecido, não vai ter esse problema, tá? Então, eu tinha em 1 metro por 1,20 desse tecido, eu dobrei ao meio e vamos começar. Sabe aquela medida lá que eu tirei e encontrei 27? Então, a partir ali da quina, lá de cima para baixo, eu vou botar essa medida que eu encontrei, que é cintura dividido por 3,14. 3,14 é uma regra e vou começar lá de cima e marcando como se eu estivesse fazendo mesmo uma saia Godet, porque a base dela é de uma saia Godet, a diferença é que ela vai ficar transpassada, tá? E aí, eu fui marcando, esse tecido está dobrado só uma vez ao meio e aí eu juntei todas as marcações, coloquei uns alfinetezinhos para o tecido não escorregar, esse tecido é um tecido de crepe. E aí, daí para baixo, me sobrou aí só 31 centímetros para me fazer o comprimento dessa saia, que ficou uma saia culta e no final eu só fiz uma emenda porque eu queria ela um pouquinho mais comprida, mas você pode comprar o tecido direitinho para poder fazer ela no comprimento que você quiser. Aí, para isso, você vai ter que calcular a quantidade de tecido, que eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, dessa aula aqui, ensinando como faz isso. Então, essa minha saia, a princípio, ficou com 31 centímetros, estou fechando aí a marcação e agora eu vou cortar ela. Se você comprar o tecido, o comprimento certinho, você pode fazer uma saia comprida, uma saia média, o comprimento vai aí da sua escolha. O meu, como era um retalho de tecido, eu queria reaproveitar ele, então, por isso que eu fiz com o que eu tinha e no final fiz essa adaptação e foi colocar uma faixa mais abaixo depois para ela ficar mais comprida. Pronto, a parte da saia está pronta, é isso aí mesmo, é um meio goldé. Agora, vamos para a faixa, para colocar aí na cintura. Essa faixa tem 10 centímetros por 1,50. Se você quiser ela maior, você pode fazer de 10 por 2 metros, porque aí no final você pode dar um laço. E aí, eu vou colocar ela aí em toda a circunferência, colocando direito com direito primeiro e vou alfinetar só uma parte dela, tá? Eu não dobro ainda essa faixa. Eu coloquei direito com direito, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? E tô alfinetando. Vou alfinetar na cintura inteira. E o que passar da cintura é o que é a parte da amarração. Vou costurar, fazer uma costura aí. Ah, lembrando que antes de fazer essa costura, faz logo o acabamento aí dessa lateral. Eu acabei esquecendo, mas depois eu descosturei um pouquinho e fiz esse acabamento aí da lateral. Agora, a gente vai fechar essa faixa. Ela tem 10 centímetros, então a gente vai fechar para ela ficar com a metade. Mas antes de fechar ela, a gente vai fechar só uma parte, que é o seguinte. Eu vou colocar ela assim, direito com direito. Eu viro aí, vou deixar ela com direito com direito. E vou fechar só a extensão. Só essa parte do transpasse, só a parte onde é para amarração. Então, eu vou fechar dos dois lados, só a parte da amarração. Vou virar assim, direito com direito. E vou costurar nessa parte aí, esse excesso que é a parte da amarração. Então, fui para a máquina e costurei só essa parte. E vou fazer a máquina e costurei só essa parte. Prontinho. Depois de costurado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos desvirar essa parte. Mas antes, vamos fazer uns piques aí nessa parte da cintura. Porque como tem curva, tudo que tem curva, a gente faz uns piques para não ficar dando prega. Então, eu fiz vários piques aí nessa parte da cintura da saia. Antes mesmo de fechar na parte da costura. Cuidado para não fazer um pique muito grande e acabar cortando a costura. Agora, eu vou desvirar essa parte que eu costurei. Que é a parte do laço, da saia. Prontinho. Agora que eu desvirei, vou fazer o seguinte. Vamos virar do lado para ficar melhor de vocês verem. Eu vou pegar a pontinha aí, o final. Vou dobrar um centímetro e vou descer ela para baixo, fechando ali na parte de baixo. E aí, eu vou passar uma costura desde o começo lá da minha faixa até a outra ponta. E essa parte aí da cintura, eu vou só dobrar a pontinha. Dobrar um centímetro e costurar. Deixa eu desvirar aqui esse outro lado. Prontinho. Prontinho. E é bem simples. Você vai só dobrar a pontinha e descer ali, dobrando, formando mesmo o cois. E ali na parte de baixo, passar uma costura. É, virar duas vezes e passar uma costura. Ó, vou mostrar mais de perto essa parte. Tá vendo como ela é aberta? Ela tem 10 centímetros. Aí, eu vou dobrar a pontinha ali, um centímetro e vou dobrar novamente. Para deixar essa faixa aí com a metade da medida e ela ficar fechadinha. Então, eu vou costurar ela em toda essa parte da cintura e também na parte da amarração. Fazer uma costura aí para fechar essa faixa. E você vai acabar cobrindo também aquele excesso de costura que ficou ali e vai ficar perfeitinho. Então, vamos para a máquina costurar. Comecei, ó, no começo lá da amarração e vou costurando nele inteiro. Aí, quando chegar na parte da saia mesmo, aí eu vou dobrando. Vou dobrando um centímetro, aí dobro de novo ao meio e costuro. Espero que esteja dando para entender. Deixa aqui nos comentários se você está gostando dessa aula. Eu achei esse modelo de saia muito lindo e muito fácil de fazer. Então, quem fizer, me manda foto. É muito fácil, muito fácil mesmo. Prontinho, finalizei a parte da costura inteira da saia. E aí, a saia está basicamente pronta. É, você pode fazer essa saia bem compridona, ela média, ela curtinha. Use a criatividade de vocês, ó. A saia ficou linda. É um modelo de saia que você pode fazer ela também para saída de praia. Você pode, dependendo do tecido, você pode fazer uma saia para sair e, para usar em casa, dá para fazer uma saia para cada ocasião. Se você usar um tecido mais fininho, ela vai ser uma saída de praia. Essa minha, eu achei linda para usar em casa, para sair. Se você fazer um tecido mais elegante, ela vai ficar uma saia super chique. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e me dar aqui sugestão de mais aulas que eu possa trazer para vocês. Quais modelos você quer ver aqui no canal. Então, é isso. Bora lá para o resultado final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.